A gente cansou de só levar no fiofó Estou a Fifi, a Fifió A gente cansou de só levar no fiofó Estou a Fifi, a Fifió Quem quer ser presidente, a Fifi Tem que ser competente, a Fifi Tem que ser como a gente, a Fifi Quem tem fé no Brasil Quem for a Fifi, que entre na roda A Fifi é fera, a Fifi é fogo A gente cansou de só levar no fiofó Estou a Fifi, a Fifió A gente cansou de só levar no fiofó Estou a Fifi, a Fifió Quem quer ser presidente, a Fifi Tem que ser competente, a Fifi Tem que ser como a gente, a Fifi Quem tem fé no Brasil Quem for a Fifi, que entre na roda A Fifi é fera, a Fifi é fogo A Fifi é... A gente cansou de só levar no fiofó Estou a Fifi, a Fifió A gente cansou de só levar no fiofó Eu cansei Estou a Fifi, a Fifió Mas a gente cansou A gente cansou de só levar no fiofó E você? Estou a Fifi, a Fifió A Fifi